testando aqui um pouco a versão, versão brasileira, é o Hanfuki, ontem eu dei uma volta aí a pé e achei umas peças de, não sei se é de moto, se é de jipe, é leve, sabe? É vidro, e daí eu tô pensando onde colocar, né? Então, um dos lugares que eu imaginei é fazer um furo aqui e encaixar, aí achei uma telinha de tipo de motor, olha que interessante aqui a telinha, interessante, né? Tá meio escuro aqui, aí não sei ainda como é que eu, é, isso não era pra cair, isso não era pra cair, não, aqui ó. O André Talamonte veio ontem, antes de marcado e não veio, né? Ai, ai, ai. Aí fizemos uma reunião pra ele conhecer que ponto que tá ficando o Hanfuki, o Hanfuki realmente tá ficando muito bom, mas ele não viu assim montado, ele viu desmontado, como tava nos vídeos anteriores ali, a parte de cima tava ali, a parte de cima da mesa, e as pernas estavam desconectadas com o quadril aqui. Aí eu fiz uma montagem assim, ontem, e arrumei a ombreira, né? Nossa peça também é bem leve de carro, duas aqui, e essa coisa aqui é de... É de... é um... um pote de... de... ah, BCAA, sei lá como chama isso, de... de suplemento alimentar, né? Aí eu tô pensando em pôr o braço grosso, pretão assim, tô querendo fazer ele bem pretão mesmo, o... o cano branco, essas coisas. Aí eu vou pintar, aqui eu pensei assim, ó, essa parte aqui, que é um cano, foi... é no fogo, feito ficar quadrado, eu vou pôr umas listinhas de borracha, como se fosse uma coisa que faz assim, como se sugerisse, né? Ah, o movimento de subir e descer, mas isso esse movimento vai fazer. Esse pote de... de... suplemento alimentar, a tampa gira, então quando eu prender essa peça aqui, ó, quando eu prender essa peça aqui, tá vendo, ó, é uma peça também que eu arrumei, olha que interessante, ó, ela gira aqui, ó, ela gira aqui, e daí eu vou prender o negócio aqui, que ela vai fazer assim e assim, e daí o braço vai girar pra cima e pra baixo. Aí eu vou ter que pôr um parafuso aqui com uma borboleta, pra travar ele na posição que eu quiser, né? Isso daqui vai aqui em cima, ó, vai aqui em cima, e vai ser preso na tampa, que tem rosca. Então o braço vai poder levantar assim e fazer isso e isso, né? Porque aqui gira pra lá e pra cá. Então os movimentos a gente descobre meio... meio sem querer. Porque o material sugere... sugere movimento. Ontem eu mostrei pro André Talamonte o movimento da cabeça... É... eu imaginava fazer isso aqui, né? Mas tirei esse movimento, eu tava muito fragilizando o pescoço, que é muito fino. Então do ombro desce aqui assim, ó, e desce tudo junto. Que é esse eixo aqui, ó. Tem um eixo aqui, então isso aqui inteiro vai virar pra frente. Aí ele sugeriu umas ideias de usar a luzinha, quando ele for falar a luzinha pisca, ou ela vibra, alguma coisa. E daí a ideia do roteiro, junto com o diretor e pensando... Eu vejo cada vez mais o Hanfu que vai virar um figurante assustador. Ele vai se mexer muito pouco. Vai colocar ele em cima de um estrado assim com rodinha e puxar com fio. Então não vai mostrar o pé dele, mas ele vai andar assim na cena, duro. Talvez ele dê essas tremedinhas, porque... Ele não vai estar totalmente estável. Então ele vai tremer e para. Ele anda tremendo um pouco e para. Vai ficar estranho isso, né? O legal é se ele não tremesse nada. Mas vamos dizer uma coisa. O roteiro para o Hanfuq, a imobilidade vai ser interessante. Porque eu imaginei nos dois meninos gêmeos, né? Um menino vai fazer um robô igual ao ser humano, e o outro que seria um irmão dele, gêmeo. Imagina que mau gosto o pai trazer para dentro de casa um irmão gêmeo robótico para o filho dele. Sabe? Toda essa problemática dá para criar histórias. Por exemplo, do menino sugerir... Um dia ele falou uma besteira que queria ter um irmão gêmeo. Ele é filho único e... Sei lá, ser narcisista. Qual é essa pegada dramatúrgica? De a gente fazer uma... Não uma premissa. De a gente fazer uma antecipação do que acontece. Uma antecipação do que acontece. Sugerindo o acontecimento de vir um androide para dentro de casa igual a ele. Qual que é a cena anterior que questiona falando sobre gêmeos? Sobre que gêmeos se dão bem. Leu o pensamento um do outro, sabe? Tem intuição. Então, preparar antes com cenas assim... E o menino talvez mostrar um desejo disso. Ou que ele não tenha amigo, alguma coisa. Aí vem o menino gêmeo. Um robô gêmeo. Até o ponto que ele se dá muito mal com esse androide dentro de casa que é gêmeo. E a figura de um robô antigo super ultrapassado. Então imagina até o robô humanoide, que é os atores gêmeos, né? O que faz o androide. Fala lá. Por que que vocês trouxeram essa espécie de ultrapassado de robô? Isso envergonha a nossa categoria atual de androides. Não tem a nossa aparência. Fala pro menino. Ele não parece com a gente. Ele é uma coisa grotesca. Um Frankenstein. É como se tivesse saído em um filme de terror. Até eu tenho medo. Mas você não tem medo. Eu fui programado pra reagir às coisas com emoções. Mas não deixa de ser medo. Olha, eu tô começando a suar. Olha, meu irmão, tá tremendo. Tira esse monstro de perto de mim. Entendeu? Alguma coisa assim. Outra ideia que eu tive. Eu acabei de... O Frajola, que eu falei que ele tinha se machucado. Não sei se comentei. Dos gatos aqui. Da vizinhança. Pensei num... Quase que é um cartoon. Uma anedota pequenininha. Uma história de um personagem. De um gato. Aí pensei, podia ser um Garfield? Não, acho que não. É mais uma linha Mafalda, Caldo, sei lá. Esse gato... Imagine que um gato. O Frajola, ele vem aqui. Eu acho que eu vou postar esse vídeo do Frajola também. Eu filmei só o Frajola vindo e se esfregando. Na casa. Minha mãe almoçando. Meu pai tá ali no piano fazendo os treinamentos de vocalize. No piano que ele faz o tempo todo. O dia inteiro. De madrugada. Ele vai pro banheiro. Passa lá no teclado, na cozinha. Ele faz... Ele fica fazendo isso. É insuportável. E no vídeo que aparece o Frajola, o gatinho. Então a gente não sabe onde o gato mora nem nada. Mas aí eu pensei num roteiro. Ele vem e assume a casa. Então tem três gatos no vizinho. E que eu já mostrei. O pretinho, o branquinho e a siamesa. Aí o que que acontece? O Frajola vem e ele se esfrega a casa inteira. E ele tem um carisma. E a gente gosta dele. Contanto que ele se machucou um tempo atrás e ficou sumido. Ele tava com a corneta no pescoço. Então eu imaginei uma anedota, um roteiro, um cartão assim. Do gato. Um gato que ele e o dono. O dono aluga o gato pra famílias que gostaria de ter um gato assim temporário. Não quer ter gato, mas de repente eu quero ter um gato durante meia hora. Então ele vem e finge que é o gato da casa. Ele faz tudo. Ele arruma entrega com os gatos do vizinho. Todas essas questões. Depois ele vai embora. E daí o pagamento dele é uma ração diferenciada, né? E o dono fica com metade do dinheiro. Então eles montam tipo uma agência. Ele é um gato de aluguel. Então ele frequenta as casas e arruma a encrenca com os gatos do vizinho. Essa seria a história. Do gato. Esse Frajola aí. Eu achei isso muito divertido, né? Porque ele arruma a encrenca. Eu não sei quem pegou ele. Ele estava com a bunda machucada. Ou um cachorro mordeu. Aí demorou pra ele voltar a fazer o serviço. Aí a mãe falou assim. E o Frajola, você viu pra onde que ele saiu? Porque eu abri todas as portas e desfregava no canto da porta, na perna da gente, no canto da cadeira. Em tudo. Aí no vídeo que eu vou postar, não sei se é depois desse ou anterior, eu já postei. Mostra o Frajola fazendo o trabalho dele, ele gato de aluguel. E daí a mamãe falou. Ele foi pra onde? Eu falei. Ele vai lá pro quintal. Ele vai pro quintal e fica fingindo que ele é dono e vai fazer fusquinha pros outros gatos do vizinho. Ele vai arrumar a encrenca. Então, dizem antes que ele atravessou a divisa, caiu o muro. Então, ele atravessou pro lado de lá e começou a comer a ração dos gatos do vizinho. Dizem que ficava deitado no sofá da casa do vizinho. O vizinho ficava louco porque brigava com os outros gatos. E ele é mais forte, né? É um gatão preto, no vídeo aparece. Só que branco. Eu vi uma hora que tava assim a mesa meando pra ir brigando. De repente eu olhei assim. Ué, o que que tem naquele buraco? Tinha um rebaixo do quintal deles. Porque caiu o muro e a gente olha lá. Aí ela tava meando assim olhando. Quando eu vi que tinha uma nuvem preta com dois olhos assim e orelhinha. Eu falei. Que gato que é esse? Era um tufo. Aí que eu fui ver. Ele olhou pra mim. Parecia um diabo assim. Daí de repente ele olhou pra mim. Pronto. A orelha endireitou no armário. Ele levantou. Apareceu aquela. O branco de dentro. As patinhas brancas fofas assim. Ele veio vendo. Até aqui. E viu que eu era dono dele. Pra fazer fusquinha pros outros gatos. Entende? Aí eu saquei essa coisa do vadeiro do gato de alubião. Né? Então eu imagino várias famílias, personagens. O dono levando a dede ônibus na caixinha. É bem o garfo do dono dele. O dono levando ele na caixinha e entregando o gato. Pronto. É tanta hora. Eu venho buscar a tal hora. Aí ele entra. E no caso uma senhora velhinha. Né? Digamos que ele dá uma patada nela. Ele deixa fazer uma música. Não deixa outra. E daí ele começa a arrumar a entrega com o vizinho. Aí o dono vem buscar ele depois de tanto tempo. Vai ficar a manhã inteira. Na casa. Às vezes tem cachorro. Não pode ter cachorro. Bom. Não importa. Quem. Cada família. E cada situação que a família também está vivendo. Né? Aí dá uma ideia de roteiro também. É muito legal. Porque aquelas histórias. Sabe? De animais. Se fosse filme. Na realidade isso é um cartoon. Uma anedota. Eu acho que não chega nem a ser uma animação. Que pode. Né? Essa anedota. Esse cartoon. Progredir para animação. Então vamos finalizar. Abraçando aqui o. O Hanfuki. Que está ficando cada vez mais. Robô. Com peças de carro. Né? São peças leves. Sabe? Essas carenagens são leves. E. Como é que eu vou dizer? Ele está ficando musculoso agora. Ele está ficando. E ficou bem legal. Essa coisa de carenagem nas pernas aqui. Né? Eu preciso pôr o joelho. Aí o pé. É a inclinação da coluna. Então. Parte é carenagem. Parte ele está descarnado. Aparece o motor. E daí vai ter fios. Aqui tem duas reentrâncias também. Que eu vou pôr umas bandeiras saindo da cabeça. É. Ele vai demorar muito. Vai ser feito. E eu estou descansando agora. Eu estou parando de ler um pouco. Esses contos de uma hora. Que eu li do Harumi. Harumi Murakami. Uma hora. De conto. O Stephen King. Como é que chamava? Fim Agachado. Olha que nome estranho. Eu li uma hora. Então eu fico sentado. A coluna está zoada. O Talamonte veio aqui. Já falou que está começando. Já a captação do dinheiro para filmar a longa metragem. O Krum. Que eu faço aquele canibal. Assassino Barbudo. Então eu estou muito fordinho. Muito gordinho. Eu preciso voltar que já fez as cenas. Então eu preciso começar a entrar no regime. Então agora que a mamãe melhorou. Já tem meses e meses que ela melhorou da dengue. Eu também. No homem de água eu estava magro porque eu estava doente. A laberintite estava tacada. E porque eu fiquei cuidando dela demais. E eu não percebi. Perdi peso. Foi legal para fazer o homem de água. Eu gosto. E minhas dores. Se eu estou um pouquinho acima do peso. Se eu estou uns 5 quilos a mais. As minhas dores aumentam. O quadril começa a empuxar. É horrível. Está doendo agora. Então eu parei um pouco. De ficar. Corneção motora com o Hanfuck. Eu não estou dando aula de desenho. Não apareceu o aluno. Em parte é ótimo. É ótimo isso. Eu faço outras atividades. Paro um pouco de desenhar. Porque me dói. Paro um pouco com o Hanfuck. Falei com o Talamonte. A respeito da dramaturgia latino-americana. A gente pensou no Cabo Polônio. Que seria filmado no Uruguai. Deixar para depois. Vamos pensar no Krum. Capital Dinheiro. Eu já me preparar para a ideia. Desse assassino. Serial Killer. Que é o Edgar Krum. Ele e o Jonathan Krum. Que é o pai. Que é o Rui. Que é esse ator bacana. Falei com o meu pai. E é isso. Então eu preciso melhorar. Aí arrumei um motivo um pouco para. Começar a comer. Coisas diferentes. Diminuiu o doce. Estou muito viciado em doce. Viciadão. Pois aumentou o peso. Então eu acordo mais tarde. Não como nada. Vou esperando. O apetite vir. Vou comendo um pouco de fruta. E a noite eu não aguento. Como pão, doce. A noite não tem jeito. Mas quando o meu corpo desviciar um pouco. Do açúcar. Essas coisas. Eu sei que eu vou conseguir. Aí eu vou ter uns seis meses. Para ir perdendo uns cinco quilos. Vai diminuir as dores. Em suma. Falei para os cotovelos. Vou parar um pouco. Com o áudio conto. E vou só pondo as peças. Não vou fazer nada. Tchau. Registrado. Tchau. Tchau. Tchau.